Fala galera do youtube! Beleza? Bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, então hoje é treinando mais um vídeo que o canal vai ser jogando, quer dizer, não vai ser jogando, eu vou ensinar a vocês como fazer de tsunami de 1 metro e gigante, eu não sei qual é o metro, eu vou ensinar primeiro a fazer de 1 metro e depois o gigantesco, vocês vão ver galera, eu tô jogando aqui na versão, olha, Pocket Edition, na versão 0.17.0.1 Essa é a pessoa que vocês tem que instalar para dar certo, aí vocês vão aqui, ó, vocês vão assim, normal para entrar, gente, ó, se você quiser gravar uma série, vai sobrevivência, mas eu não vou gravar série de tsunami, acho que não vai ter série, gente, vocês tem que fazer isso aqui, ativar chats, aqui ó, vocês vão ativar, né, aí, para o truque dar certo, vocês botam em criativo ou em sobrevivência, vocês decidem Olha, gente, é sem mods, mano, sem mods, porque para celular não existe, eu acho que não existe esse mod de tsunami, a gente tem que fazer, calma aí, eu só vou pegar a espada aqui Vou fazer isso aqui, ó, vou limpar isso aqui Gente, isso é muito legal de fazer, mano, ó, gente, eu vou ensinar primeiro a fazer de 1 metro, mano, 1 metro é muito melhor, é bonitinho, ó, vai vir dali ele, eu tenho certeza Gente, vocês vêm aqui, ó, no chat, vocês passem, barra, aí vocês vêm aqui, t, p, espaço, zero, e espaço, tio, espaço, zero Aí vocês passem próximo, continue, não sei, aí vocês vão nascer em uma água, ó, vocês viram que eu botei para a água, é o mesmo lugar, só que, ela tem que ir na água, entendeu Tá, eu estava aqui, ó, ó, agora, gente, vai começar o truque, tsunami de 1 metro, olha, fica vendo, vocês vão ficar de boca aberta Ó, vocês vêm aqui, barra, espaço, não, não espaço, ó, fio, ó, 2L no final, tá, espaço, e vocês vêm, menos 300, espaço, 64, espaço, menos 300, espaço, 300 de novo, é, espaço, 1 Porque é a utilização de 1 metro, espaço, 1, espaço, 300, novamente, espaço, aí que você escreve, você escreve o A, T, que é essa aqui, ó, W, A, T, E, R E agora, gente, ó, aí vocês pertem o próximo, continue, gente, agora, vai, 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 será que deu certo, será que deu certo, acho que deu, hein Acho que deu, hein, tá travando Cadê ela Gente, demora um pouquinho pra aparecer, porque o tsunami tá longe, né, o tsunami não vem de perto, assim, porque eu nasci em um lugar longe do, 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 do oceano Tá, gente, tá, tá vindo, hein, vou procurar ele, mano, não sei onde ele tá, tô meio cagado, mano Cadê ele, gente Destrói todos os blocos, tá vendo aqui, que ele destruiu tudo, olha lá embaixo, ele tá destruindo tudo Ele vai devastar seu mundo, mano, é muito legal, olha o que eu vou fazer, gente, olha Gente, eu tô jogando a versão Pocket Edition, só pra fazer esse mod, mas a minha versão nova, eu não jogo muito nela, porque trava pra caraca Mas aqui nem trava muito, ó, gente Gente, mas tem um limite, tá, esse, o jogo, o jogo dá um limite, olha, tadinhas, mano, olha Tá sendo levado pra onda, nossa senhora Não, dá pra fazer uma série, né, de tsunami Aí a gente faz a primeira, depois constrói uma casona, faz a montanha, no terceiro episódio pode acontecer um, né Gente, aí ela vai andando até chegar ao limite que ela pode andar, de não sei quantos mil blocos Ela pode andar muito, hein, olha que dá, olha Aí, vocês podem fazer isso aqui, ó, quem gosta de tsunami, eu gosto Vocês podem fazer isso aqui, ó, ó Cadê? Cadê a água? Pode fazer isso aqui, ó, 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 fica vendo Que dá, olha, mano Melhor jogo, mano, é Minecraft Sobe, 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 sobe Yeah! Aí, gente Olha que da hora, mano Melhor, mano, é muito da hora esse jogo, mano, olha Calma aí, deixa eu sair ela do barco Olha, gente Agora, gente, eu vou ensinar a vocês como fazer tsunami, mano O maior tsunami do jogo Não, não é o maior, né A gente pode fazer de qualquer tamanho que quiser Mas isso aqui é diferente, ó Se você for no mundo plano, o tsunami vai ser gigantesco Olha o que ele tá fazendo lá no chão É isso que é a grandeza dele Isso aqui é só aí sim, mano Que ele é pequeno, entendeu? Gente, muita gente não sabe disso, mano Muita gente não sabe Mas vocês vão saber Quem é meu inscrito vai saber agora Como fazer um tsunami no Minecraft Gente, deixa muito like nesse vídeo, mano Deixa muito like Não é fake esse vídeo, mano Aqui, eu tô sozinho, ó Tô sozinho Tô sozinho Não tem ninguém usando mod É só no negócio, mano Do chats Ativa chat e joga, mano Aqui, tá tudo ativado Tudo certo Tudo certo Agora, gente É o maior tsunami Já vimos primeiro, não foi? Daqui a pouco ele vai chegar no limite Daqui a pouco ele vai parar Olha só Ó, os lindos sobreviveram, hein Olha só O maior tsunami Eu vou até olhando pra lá Que vocês vão ver o maior tsunami de todos Olha É a mesma coisa Ó Barra Fio 2L Como sempre Menos 300 Ó, espaço aqui, tá vendo? Calma aí Deixa eu... Calma aí Fiz errado Ah, não Barra Fio 2L Espaço Menos 300 Espaço 64 Espaço Menos 300 Espaço 300 Novamente Espaço 100 Ó Espaço 300 Entra E o... O Arte Gente, travei ali, mano É agora Ó o maior tsunami do jogo Fica vendo, gente Onde vai vir, será, mano? Onde ele vai vir? Acho que é dali, hein? Tenho certeza que é dali, mano Gente, eu recomendo muito que vocês façam Mas fazem um celular bom, mano Um celular que não trave, entendeu? Porque se... Lá vem Lá vem, gente Lá vem Tá, porra Como tá rápido Olha, gente Olha o que eu vou fazer Calma aí Barra Game Mod 0 Tem essa prevenção aí, galera Pô, tá muito rápido Calma aí, calma aí, gente Meu Deus, tá muito rápido Barra Game Mod 0 Não é 1 Não Barra Game Mod 1 Foi Nossa, caralho Dá medo de assistir o nome desse jogo, mano Mano Faz uma série, mano Vocês, mano Vocês podem gravar Mas tem que gravar com o celular Um pouco bom, né? Porque se gravar com o celular ruim Aí o bicho vai travar tanto Cadê o primeiro tsunami? Quero saber onde ele foi parar Onde ele tá? Gente, tá travando, mano Porque tem dois, mano É dois, né? Um não É dois Olha, lá vem Lá vem o bicho Tá chegando Cadê o primeiro, mano? O primeiro tá andando ainda Tá aqui, achei Olha aqui Olha ele aqui Já chegou no limite, galera Eu acho que ele chegou Parou de andar Eu acho que chegou no limite O outro Tá vindo ainda, mano Gente Melhor vídeo que eu já gravei, mano Olha Olha o outro aqui Gente, tá travando Porque eu fiz dois, tá? Mas eu posso fazer só um Posso fazer só um pequenininho Gente Olha, mano Não adianta, galera Você tinha que subir Em montanha Pra sobreviver Mas sobe em montanha Que tem sofrimento, né? Subir em montanha Que não tem nada Aí não tem como Ganhar o jogo Olha em cima Com o meu bonito E, gente Vocês podem fazer isso aqui Ó, ó Vou até vir Vocês podem fazer isso aqui, ó Vem aqui Pegar o mapa No pocket detail Criar E olhar Olha, mano Olha, galera Que dá hora no mapa Olha no mapa Que doido, mano É muito bom esse jogo, mano Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, tchau